Os gnus incluem duas espécies, ambas nativas do continente africano. Também é conhecido como boi-cavalo, em Moçambique. Há duas espécies de gnus, o gnu cauda branca e o gnu de cauda preta. Os gnus pertencem à família dos bovinos, que incluem bovinos caprinos, bovalinos, antílopes e outros mamíferos ungulados. Podem correr até 80 quilômetros para fugir dos predadores. Já em defesa da cria, como instinto, a mãe gnu, em fúria, é capaz de enfrentar leopardos, hienas e até mesmo leões. Com seus chifres e coices, a gestação em média de 260 dias. Nascendo apenas uma cria, vivem em grandes manadas e pastam pelas savanas. Sua altura é em torno de 1,50 a 2,50 metros e pesam em média de 250 quilos. Os gnus vivem em média apenas 20 anos, embora seja possível atingirem até mesmo os 40 anos. Os gnus ainda vivem nas savanas africanas. É mais comum você encontrar na região norte da África. Apesar de serem da espécie já antes falada, Esses animais são um dos mais caçados pelos seus predadores, como leões, leopardos e até mesmo os cachorros do mato. Este foi um pequeno documentário sobre gnus. Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo Traremos mais outros documentários